Eu sou uma louca Pois eu já nem sei quem sou Só quero ter você pra mim Estou me sentindo tão só Onde irei você não vai Onde eu chego você sai Não mereço o que você faz Não mereço o que você faz Não mereço sofrer mais Somente agora entendi Que o brilho das estrelas do céu Foi difícil conseguir Me livra desse amor assim Por você não sofro mais Pois deixei tudo pra trás Não mereces o meu amor Não mereces o meu amor Não te quero nunca mais Eu sou uma louca Pois eu já nem sei quem sou Só quero ter você pra mim Estou me sentindo tão só Onde irei você não vai Onde eu chego você sai Não mereço o que você faz Não mereço o que você faz Não mereço sofrer mais Você não me deu valor Com você tudo acabou Não mereces o meu amor Não mereces o meu amor Não te quero nunca mais Não mereces o meu amor